Eu acho invocado, eu acho invocado essa mulherada que ainda fica chorando por aqueles machos, aqueles caras que deixaram elas, né? Eu acho invocado essas mulheres que ainda tem aquele pensamento besta, que tá chorando por aquela pessoa que abandonou, fica chorando, ah, eu ainda gosto dele, ah, eu ainda amo ele. Se ele te amasse, ele não tinha te deixado. Então, quer dizer o quê? Se ele te deixou, é porque ele não te ama, é porque já tava gostando de outra, já tinha alguém por ali que ele tava pegando. Então, quer dizer o quê? Você, mulher, que ainda fica chorando por aquele besta, né? Que lhe deixou, que eu acho que besta não é ele, besta é você, que fica ainda chorando por aqueles cantos, né? Triste, desanimado, porque fica relembrando os momentos bons que passou com aquela pessoa. Faz disso, se divirta, né? Se diverte, né? Saia mais, curte, brinque, né? Conheça novas pessoas que, com certeza, tem pessoas melhores do que aquela pessoa que lhe deixou, né? É desse jeito. Então, você que ainda fica chorando por aquela pessoa, tire isso da sua cabeça, né? Siga em frente, esquece aquela pessoa. Aquela pessoa já é pra você, já deve ser... Você já deve botar na sua cabeça que já é passado. Então, esqueça e viva mais, entendeu? Viva mais, porque você vai encontrar aquela pessoa melhor do que aquela que lhe deixou. Acredite, viu? Acredite, porque às vezes tudo é permitido por Deus, né? Às vezes é livramento, né? Pra você mesmo. O que é que você achou? Ó, deixa lá um comentário, viu? Tchau! Tchau!